O destino desses irmãos, de nomes tão incomuns, é seguir caminhos bem diferentes. O mais velho, Afeganistão, ajuda o pai a tocar a lanchonete da família. Se tivesse estudado, não ia precisar trabalhar de graça pro pai. Israel se formou em medicina, mas é praticamente um secretário do chefe. Você que é um médico formado, anestesista, você não tem vergonha de ser office boy de Primo Rio? Itália é romântica, mas se envolveu num namoro que é a maior furada. O César gosta de mim, ele vai se casar comigo, ele não mente pra mim. E Bélgica é a inveja em pessoas, ainda mais quando o assunto é sua melhor amiga, Gabi. Eu vou ser igual a você, Gabi. Igual a você. Nesta segunda estreia, a nova novela das sete, de Daniel Ortiz, Alto Astral.